Música Boa noite, começa agora o Boletim Conexões dessa terça-feira dia 15 de dezembro. E para começar como sempre nós vamos falar sobre as notícias nacionais. E no dia de hoje elas se referem a Eduardo Cunha, presidente da Câmara. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandados de busca e apreensão nas residências oficial e particular de Cunha. Também foram cumpridos mandados contra os ministros do Turismo, Henrique Eduardo Alves, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, ambos do PMDB. A Operação Cantilinárias foi deflagrada hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teóris Avaski, e faz parte da Operação Lava Jato. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 53 mandados de busca e apreensão do Distrito Federal em outros sete estados. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara descartou que vá renunciar ao cargo. E disse que lhe causou estranheza a ação da Polícia Federal nas suas residências e escritório às vésperas da decisão sobre o processo de impeachment e também do Conselho de Ética sobre a representação contra ele. E por 11 votos a 9, o Conselho de Ética da Câmara votou pela continuidade da ação contra Eduardo Cunha. Antes do início da votação, parlamentares tentaram fazer acordos para adiar novamente o processo pela oitava vez, a fim de atrasar o andamento da representação protocolada há 60 dias. E agora falando da relação estadual, do cenário estadual na verdade, a Universidade Federal de Goiás completou 55 anos de existência ontem. E para comemorar, a reitoria promoveu um recital para os colaboradores no prédio da reitoria que fica no Campo Samambaia. Então vamos conferir um pouquinho como foi essa cerimônia de celebração aos 55 anos da UFG. Criada em dezembro de 1960, a UFG trouxe muita transformação para Goiás. A universidade tem um papel extremamente importante, sempre teve, na formação de pessoas. E talvez esse tenha sido o principal papel da universidade na sua origem. Formar pessoas. Formar pessoas qualificadas. Engenheiros, médicos, músicos. Mas hoje ela faz muito mais do que isso. Ela faz pesquisa, ela desenvolve conhecimento, ela interage com a sociedade, ela faz extensão, faz inovação. Então a universidade é tudo isso e é muito mais do que isso. Para comemorar o aniversário da universidade, a reitoria promoveu um recital em parceria com a Escola de Música e Artes Cênicas. E comemorar com música não foi por acaso. A música faz parte do DNA da universidade, em razão do Conservatório da Música, que fez parte da UFG ainda na década de 60. Na base, na fundação da universidade, nós tivemos a arte, a cultura, a música presente. Isso é muito importante, porque a universidade é toda essa diversidade. Nós temos todas as áreas do conhecimento. Seu Armando Honório é funcionário da universidade há 40 anos. Para ele, fazer parte dessa história é um privilégio. Vimos essa universidade crescer, igual está crescendo. Então, para mim, é um prazer muito grande ser um funcionário que viu esse momento. Bom, e nós já vamos para o intervalo, agora que são 6 horas e 34 minutos. E no próximo bloco, vamos falar sobre o movimento de ocupação de escolas por estudantes e também nós vamos tratar da manifestação dos servidores públicos estaduais contra a redução de direitos trabalhistas. Estamos de volta com o Boletim Conexões. O movimento de estudantes secundaristas, que está se manifestando contra a terceirização e a militarização de escolas estaduais, ocupou a décima unidade no dia de hoje. O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, que fica em Anápolis. Na mesma cidade, os alunos também estão ocupando o Colégio Polivalente Frei João Batista. A maior parte das ações estão concentradas em Goiânia, onde sete escolas já foram ocupadas até o momento. O Colégio Estadual José Carlos de Almeida e o Liceu de Goiânia, no centro. O Colégio Estadual Robinho Azevedo, no Jardim Nova Esperança. O Instituto de Educação de Goiás e o Colégio Pré-Universitário, no setor universitário. O Colégio Estadual José Lobo, no setor rodoviário. E o Colégio Murilo Braga, na Vila Nova. Já em Aparecida de Goiânia, o Colégio Estadual Cecília Meireles está ocupado. Na noite de ontem, dois adolescentes que estão dentro dessa unidade denunciaram que foram agredidos por policiais militares, que têm se mantido do lado de fora da escola desde o início da ocupação. Hoje, pela manhã, os agentes teriam tentado entrar na escola e também teriam tentado fotografar os estudantes. E a Faculdade de Educação emitiu uma nota pública em que se coloca contra a militarização das escolas e também a proposta do governo de Goiás de entregar a educação estadual às organizações sociais. A unidade afirma entender que não é por nenhuma dessas duas vias que o Estado vai alcançar o objetivo de construir uma escola verdadeiramente pública, laica, gratuita e de qualidade para todos. E que a gestão escolar, via OAS, se constitui num processo de terceirização da oferta de educação. E que a militarização das escolas é uma solução equivocada, tanto para a resolução do problema da violência, quanto para a melhoria da qualidade do ensino. O texto ainda pergunta, se o Estado possui recursos para que as OAS e a Polícia Militar administrem escolas, por que não investe esses mesmos recursos num projeto próprio, verdadeiramente público e democrático, de melhoria da qualidade da educação no Estado? Bom, e ainda falando sobre educação em Goiás, o juiz Eduardo Tavares dos Reis negou o pedido de eliminar a juizado pelo governo de Goiás, que pretendia promover a reintegração de posse de três escolas ocupadas na capital. O magistrado afirma que transformar o movimento de ocupação das escolas em uma questão jurídica é uma forma incorreta de compreender a dimensão do problema, já que o manifesto não se caracteriza por usurpação da propriedade. O fato de adolescentes e crianças estarem entre o público protestante também foi considerado na decisão, já que os estudantes não mereceriam ser apenados com a violência estatal de tal ato por tal ato de desobediência que visa apenas estabelecer um diálogo com o poder público. Quanto ao possível risco de depredação dos bens, o magistrado esclareceu que não há notícia nos autos de que os manifestantes estejam utilizando de violência de modo a provocar danos patrimoniais ou impedir a posse pacífica sobre o bem. E os servidores de diversos órgãos estaduais de Goiás se reuniram na manhã de hoje para se manifestar contra as mudanças que o governo estadual pretende realizar, que podem alterar a licença-prêmio e também o quinquênio dos funcionários públicos estaduais. Os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio Pedro Ludovico. Vestidos de preto, eles protestaram contra as mais recentes decisões do governo que afetam diretamente o servidor público. Está em curso um projeto de lei que extingue o quinquênio e a licença-prêmio dos servidores estaduais. O governador tem enviado para a Assembleia projetos que tiram o quinquênio, mexem na licença-prêmio, ele não paga a data base do funcionalismo, congela a data base. Estiveram presentes representantes do SIN de Saúde, SIN de Público, SIN Tego, SIN de Gestor e Central Única dos Trabalhadores. Cada segmento levantou os principais problemas que afetam a categoria. A implantação de organizações sociais na saúde e educação também foi questionada. Como é que está o atendimento quando você tira os especialistas? Como é que está o atendimento de uma unidade de referência que atende doenças altamente transmissíveis como a ebola e outras, todas que surgirem, todas as pneumonia virais e você reduz a insalubridade? Ele quer extinguir com o funcionário público, ele quer destruir nós, ele está espremendo a gente e não é de hoje, deste ano não. Durante toda a semana, os servidores irão realizar manifestações em diferentes pontos da capital. O objetivo é chamar a atenção do governo e convidar a sociedade para debater as atuais mudanças nos órgãos públicos. Agora nós vamos para algumas notas. O Diretório Central, algumas dicas na verdade. O Diretório Central dos Estudantes, o DCE, está com inscrições abertas para a eleição da nova diretoria. As chapas podem se inscrever até o dia 20 de dezembro e as eleições ocorrem em 4 de fevereiro. As fichas de inscrições para as chapas e para os membros componentes estão disponíveis no site da UFG, www.ufg.br. E seguindo a programação da primeira mostra de filmes, tradução literária, que é promovida pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação, o CEPAI, será exibido amanhã no Cine UFG, às duas horas da tarde, o filme Meu Pé de Laranja Lima, que é baseado na obra de José Mauro de Vasconcelos. O Cine UFG fica no Campo Samambaia, da Universidade Federal de Goiás. E vai até a próxima sexta-feira, o oitavo Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás, o Fuga. O festival, que foi criado em 2007, conta com trabalho colaborativo entre professores, estudantes e funcionários de teatro e direção de arte. As atividades ocorrem em diferentes locais, como o Centro Cultural da UFG, a Escola de Música e Artes Cênicas e também o Espaço Sonhos, que fica no Liceu de Goiânia. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor Alexandre Nunes, que é coordenador do projeto do Fuga. Olá, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Fuga, já na oitava edição, projeto criado em 2007, que conta com a colaboração de professores, servidores e também estudantes da área de teatro e direção de arte, não é isso? Isso mesmo. Então, o Fuga, ele foi idealizado em 2007 e o objetivo dele era exatamente fazer essa relação entre a produção teatral da universidade e a comunidade de maneira geral. porque o ensino de teatro, ele sempre depende dessa participação do público. Então, quando a gente tinha essa experiência limitada ao campo universitário, a gente não colocava o nosso estudante numa relação direta com as demandas mesmo da profissão, que dependem dessa relação com o público. Então, a principal demanda foi essa, né? E também uma segunda demanda que tem muito a ver com a questão da extensão universitária, que é a relação da universidade com a comunidade externa, com a produção artística de fora. Então, o Fuga também tem esse local, através do qual artistas de fora, artistas de outros estados, inclusive, vêm aqui e apresentam os seus trabalhos e também ajudam a enriquecer a formação do nosso estudante através dessa parceria. Inclusive, eu queria ressaltar que a programação, é uma pequena correção somente, que a programação vai até domingo, que no sábado e no domingo tem exatamente a apresentação da Boa Companhia, que é uma companhia de Campinas, São Paulo, e que eles vão estar com o espetáculo Cartas do Paraíso, no sábado e no domingo, e também uma oficina que vai estar acontecendo no sábado à tarde, e no domingo, à tarde, tem a exibição do filme documentário Corumbiara, que vai acontecer no Centro Cultural UFG também, que é um filme documentário sobre algumas questões indígenas e da relação nossa com... e ele retrata um fato ocorrido há alguns anos atrás, e que resultou numa certa opressão aos índios, e então o diretor desse filme, o que é o Vicente Carelli, ele tenta retratar o ponto de vista dos índios nessa situação. Bom, e além de tudo isso que o senhor falou, a programação também conta com outros espetáculos e acontece em vários lugares, no Espaço Sonhos, aqui na IMAC... Isso. A gente dividiu esse ano a programação em três tipos. De manhã aconteceu ontem, hoje, e amanhã de manhã está acontecendo a mostra que a gente está dando o nome de Fuguinha, que é a mostra de teatro infanto-juvenil. A gente está estabelecendo uma parceria com o CEPAI, inclusive, nisso, que os alunos do CEPAI têm ido assistir, mas também aberto ao todo o público, e essa mostra de teatro infanto-juvenil, ela acontece no próprio teatro da Escola de Música e Artes Cênicas, aqui no Campus 2. À tarde, acontece o que a gente está chamando de Fuga em Processo, que são espetáculos e estudos em processo, também acontecem em oficinas, então tem esse caráter de espetáculos que ainda não estão prontos e que estão em construção. Então, são pré-estreias, são estudos de espetáculo que vão entrar em cartaz definitivamente no próximo ano, e como o Fuga também os passa de formação, a gente entendeu que era importante esse lugar também da apresentação de espetáculos em processo. Então, hoje à tarde, inclusive, teve a apresentação de uma das turmas do curso, inclusive a turma de Calouros, eles estavam apresentando o espetáculo hoje dirigido pela professora Maria Ângela. Amanhã a gente tem o espetáculo que está em processo também de construção, dirigido pelo professor Francisco Guilherme, que é o Santo e a Porca, baseado no Tejariano Suassuna. Na sexta-feira, é o espetáculo Rei da Vela, a partir do texto do Oswald de Andrade, com minha direção, que inclusive retrata muito dessa... A gente atualizou para essa condição, digamos, essa realidade política que a gente está vivendo agora. Então, traz uma ótima discussão sobre essas questões políticas e sociais e da relação da arte com tudo isso. E à noite, a gente tem a mostra oficial, que sempre ocorreu todo ano, onde são apresentados os espetáculos, propriamente ditos, já prontos, do festival. Então, essa mostra permanece até o domingo. Hoje à noite, a gente vai estar tendo, inclusive, a apresentação de dois espetáculos no Centro Cultural UFG. Um é a Caolha e o outro é a Pitoresca. Ambos de direção de Hélio Frois, que inclusive já foi professor aqui na UFG, e um deles é da Boa Companhia... Desculpa! É da Companhia No Escuro, daqui de Goiânia, e o outro é da Companhia Com Fome. Amanhã, a gente tem... Amanhã, quarta-feira, a gente tem a apresentação Sertão Suassuna, que é a direção da professora Natácia Garcia, que vai acontecer na Catedral das Artes, que é lá no Jaó. Professor, e para conferir toda essa programação, que às vezes o nosso telespectador não consegue acompanhar tudo, como é que faz para conferir a programação, para ficar sabendo dias, horários e também? A programação é toda gratuita? A programação de manhã e de tarde é gratuita. O espetáculo Pitoresca, hoje à noite, ele é gratuito também, porque ele é um espetáculo patrocinado pela Petrobras, num convênio que a companhia estabeleceu. Mas os outros espetáculos da noite, eles têm ingressos a preço popular, R$ 5,60, R$ 10,00 inteira, que é também uma questão de educação do público que a gente acha importante, que é a questão da valorização da produção artística. Então, a gente acha importante ter uma bilheteria, e que essa bilheteria seja popular, seja um preço simbólico. Para saber a programação, pode acessar o... www.fugaufg.blogspot.com.br E também essa programação, ela se encontra à disposição no Centro Cultural UFG, as pessoas podem se dirigir para lá e pegar essa programaçãozinha lá e ficar informado de tudo que está acontecendo. Muito obrigada, professor, pela presença. Parabéns pela iniciativa. Então, está ok. Então, fica o convite para você até domingo comparecer ao Fuga, Vamos repetir o endereço para você conferir a programação. É o fugaufg.blogspot.com.br E eu te espero amanhã, no mesmo horário, às 6h30 da noite, já que o boletim de hoje fica por aqui. Participe dos próximos programas com as suas sugestões de pauta, críticas, vídeos ou matérias. Você pode fazer isso pelo e-mail jornalismo.tvufg.org.br ou pelo WhatsApp, no 9181-1406. 9181-1406. Bom, até amanhã, às 6h30 da noite, e continue acompanhando a programação da TV UFG. Às 7h30, assista ao Conexões e às 9h20 da noite, confira mais um Repórter Brasil. Lembrando que a partir de semana que vem, o boletim Conexões muda de horário e começa às 7h da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto